Você vai se surpreender com a Samsung ST90. Com design slim e tela LCD de 2,7 polegadas, ela está disponível em 4 cores vibrantes. São 14.2 megapixels que garantem as mais incríveis fotos com os mais sofisticados recursos, além de vídeos em HD com lente grande-angular de 26 milímetros e zoom ótico de 5x. Câmera digital Samsung ST90. Design elegante e desempenho incrível.